Tarde top de volta e agora a gente vai entender tudo sobre cores, cores da nossa vida, cores que mantém a concentração, foco, poder, autoestima, tudo com ela, Clélia Midori Sasaki. Falei certo? Falei, Gi? Quase acertei o Midori. Mas é difícil mesmo, né? Midori, Midori ali, Midori aqui. Bem-vinda, boa tarde, viu? Obrigada, que prazer, Gi, estar aqui com você. É um prazer todo nosso. Gente, o método dela é único, porque eu pergunto, antes, né, a gente estava aqui nos breaks, no intervalo, eu falei pra ela assim, seguinte, a mesma cor que eu escolho pra minha roupa, eu escolho pro ambiente? Qual foi a resposta? Sim, nós podemos usar as mesmas cores que estão dentro da nossa cartela de coloração pessoal, porque elas falam sobre a nossa personalidade. E como escolher as melhores cores pra minha vida? O ideal é que faça o teste de coloração pessoal, mas nós sempre temos um feeling, aquela sensação das cores que nós guardamos uma memória boa, sabe? Essas cores geralmente trazem uma sensação de bem-estar, de aconchego. Nada tem a ver, por exemplo, com um episódio muito feliz na sua vida, ou não? Tem nada a ver com memória? Não? Fiquei curiosa de saber. Tem super, Gi. Na verdade, nós gravamos, em média, 200 cores com associação, então pode ser positivo ou negativo. Tanto é que, às vezes, pro negativo, mesmo tendo essa cor na cartela sua, você não vai querer usar, porque vai lembrar naquele momento ruim de uma perda, de algo negativo. A gente tem... Como que... Você falou que é através de um teste de coloração pessoal, né? Sim, perfeito. Como que ele é feito? É só colocar cor na gente ou não? Você tem um estudo, conversa, que você falou que é através da personalidade da pessoa, não é isso? Sim, sim. É a primeira cartela com tendência de personalidade no mundo, mas eu identifico o subtom de pele primeiro, que vem do nosso pigmento sanguíneo. Ah, como... Olha, gente. Por isso que é algo que não muda, sabe? É algo que nós nascemos e morremos com as mesmas cores, porque tem relação com o subtom de pele. Aí pegamos um desses tecidos aqui e vamos passando pra entender quais são as cores ideais. Gente, adorei. É verdade que tem cores que paralisam você, assim, impede você de seguir em frente, de ter ação, atitude? Super. Qual é a cor? Fala pra ninguém usar, ninguém quer saber aqui, né, gente? Qual é a cor de paralisar? Ela falou... Aí ela vai falar lavanda. Não, 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 não. Lavanda, inclusive, é uma cor maravilhosa, porque ela equilibra a mente e o corpo. Ai, por isso que eu tô equilibrada hoje, gente. Tá aí a resposta, tá vendo? Lavanda me manteve aqui equilibrada, né? Sem dúvida. Tá maravilhosa, como sempre, né? Mas, Cindy, o cinza, na verdade, é uma cor que tira até 90% da nossa energia de ação e muitas pessoas usam, não é verdade? Ô, Ricardão, tá de cinza, Ricardão. Mas, ó, eu... Cacaô, é aqui como ele tá? Cinza também? Ele é a cor dele? Eu analisando aqui a cor dos repórteres cinematográficos. Cinza. Então, a cinza te paralisa. Precisa ter que ter a cara meio acabadinha hoje, tá vendo? Só o Ricardão, sabia. Ai, coitado do Ricardão, imagina. Mas tem uma época que cinza tá muito na... Agora não tá na moda, né? Agora tá muita cor, eu tô vendo muita cor vindo nessa estação. É, ele deu... Ele saiu um pouco, né, do plano, assim, total. Mas, assim, ele foi considerado a cor da década. Então, não só na vestimenta, mas na decoração, na arquitetura, nós vemos muito cinza. Gente, mas a parede de casa é cinza. É, cimento queimado, né? Sim, quem não tem? Não pode, meu Deus, vou ter que comprar tinta hoje. O ideal é sobrepor com uma das cores que você ou tem a sensação boa de bem-estar ou que estão na sua cartela. Ah, tá, e meu sofá é rosa. Ai, já, ótimo. Energia alta, feminina. É, gente que é preocupada agora com a parede de cinza da minha casa, meu Deus. Que tava na moda, né, na época. Super, porque foi considerada a cor da modernidade, da neutralidade. Só que ela tira até 90% da nossa energia de ação. Ai, por isso que eu cheguei em casa e eu quero descansar, gente. Bom, vamos lá. Quais são as cores que trazem o foco pra gente ficar ali, ó, focada? Olha, o amarelo é uma cor ótima pro foco. Porque ela traz atenção, traz energia, traz felicidade. Então, pro foco, não precisa ter uma parede inteira amarela, tá? Porque ela traz... É, isso que eu ia falar agora, gente. Eu já sou agitada, né? Se minha casa for amarela, nem sei. Mas se chegar lá em casa, tá no teto. Mas provavelmente sua cartela vai ter uns tons lindos de amarelo. Será que ela está tão curiosa? Tem relação com você com essa energia. Vou provar o amarelo. Mas assim, mesmo com um caderno, sabe? Uma caneta, alguns lápis na mesa já dá resultado. Além do amarelo, outra cor traz foco, não? O amarelo é a melhor de todas, né? Mas o verde é uma cor muito interessante. É como se fosse uma cor mais coringa. Porque leva a gente pra natureza, pra tudo que a gente consegue ficar super tranquilo. E que nada de ruim vai acontecer. É um teto. Tá vendo, gente? Se vocês botarem verde pra mim, eu vou ficar mais tranquila. Vou me levar pra natureza, que eu adoro. Olha que coisa linda. Mas, ah, no meu banheiro tem papel de parede de folhas. Amo. De paisagem. Aí eu fico relaxada. É maravilhoso. Quanto mais escura for a cor, mais introspectivo você vai ter uma sensação, né? Quanto mais claro, mais extrovertido. É interessante o equilíbrio. Boa. Quais são as cores que ajudam a relaxar? Olha, o verde, como eu falei, é ótimo. É a cor da cura. Então, chegou em casa com enxaqueca, tá com um pouco de TPM, sabe? Tá meio mal. Nossa, pega e fica visualizando o verde. Às vezes não tem verde em casa, abre ali o Google, abre o celular e fica contemplando a cor. Mas o azul é a cor da calma, de quem quer realmente relaxar. Tá bom. Você criou uma estratégia de imagem pessoal. Sim. Como? Conta pra... Todo mundo curioso. Como que é essa estratégia? A pessoa tem quantas cores na cartela dela? 64 cores. Que isso? 64 cores? É um monte, né? Não dá nem pra reclamar. Não, não dá mesmo, gente. Todas, né? Tem muitas cores, sim. Mas eu costumo dizer que a coloração pessoal não pode ser uma limitação, mas sim possibilidades. E eu criei a estratégia de imagem pessoal voltada pra entender qual a personalidade das pessoas e quais são os elementos que nós podemos utilizar pra transmitir quem nós somos. Entendi. Tá. O preto, a gente vai falar um pouquinho dele. A gente tem que falar, né? Tem que falar, porque todo mundo tem o pretinho básico em casa, né? A cor é... A Marca tá aqui falando, a diretora, a cor da vida. Ela adora preto, mas é porque ela é dramática. Ela é dramática. As pessoas dramáticas, assim, melancólicas, adoram preto. E tem que respeitar, né? Tem que respeitar a melancolia de cada um, entendeu? Cada um que cuida sobre a melancolia, entendeu? Mas eu deixo ela felizinha, viu? Ah, eu sei, eu sei. Ela tá até de rosa hoje, menina, tá? Eu não perco a cor de rosa. Mas vamos lá. Então, preto, por exemplo, eu sei que não é... Certeza que não é a minha cor, mas eu tenho muita coisa e, assim, quando eu quero... Sei lá, eu quero passar, não despercebida que eu digo, mas eu quero ficar à vontade. Sim, perfeito. Sabe? Não tem erro, né? O preto não tem erro. Exatamente isso. É uma cor que não te coloca vulnerável, né? É. Você consegue entender que ela... Na verdade, o preto é uma cor que ninguém enxerga. Ninguém enxerga o preto? Não. Então, quando nós... Enxerga o quê? Só por curiosidade. Porque o preto é a ausência da luz. E quando não existe luz, nós não enxergamos nenhuma cor. Nossa, gente, não gostei. Então, olha só quanto comportamento, Gi. É. Mostra uma pessoa que não quer se mostrar tanto, né? Sério? É. Precisa ter atenção. Uma cor que deixa a gente mais introspectivo, né? Então, você vai, tipo, num date, num encontro, não vai de preto não, gente, que vai mostrar que você não tem luz nenhuma, entendeu? E eu tenho luz própria. Vou mudar tudo agora. Agora eu entendi. Nada de preto. É preciso dar certo, gente. Agora eu entendi. É por isso que você não usa muito preto, né? Não, pior que eu uso. Os dates, vou parar de colocar preto. Né, Gi? Vou botar agora cores. Então, preto não tem erro. Para quem vai, quer ir numa entrevista de trabalho, enfim, de emprego, pode ir de preto, vai de branco, pode ir colorido. Não, tem uma cor que demonstra seriedade, confiança. Vai depender muito do setor que essa pessoa trabalha. Mas a cor mais simpática do mundo é o azul. Poucas pessoas têm uma associação negativa com o azul. Por isso é a cor do céu. Menos em São Paulo, né? Que é mais cinza. Cor mais simpática do mundo. Eu gostei. É o azul, gente. Tá aí. Não tem erro, então, o azul, né? Todo mundo gosta do azul. Pouquíssimas pessoas podem ter uma associação traumática com essa cor. Tá. Você ficou de explicar pra gente como é que funciona a imagem pessoal. Perfeito. A estratégia de imagem pessoal. Na verdade, ela é formada, ela é composta por vários módulos diferentes. O início de tudo, eu considero as cores, porque é uma forma de comunicação não verbal. Agora, existe a análise da personalidade mais profunda, que são os estilos predominantes, que falam sobre o nosso comportamento, sobre o que nós podemos usar e os lugares que nós gostamos mais de ir ou ficar, de acordo com a nossa personalidade. Olha, ela fala toda graciosa, assim, né, gente? Qual que é a sua cartela de cores? É o Inverno Escuro. Mas é porque... Ah, porque... Ah, então, cada um desse aqui, gente, que arrumado tão bonito. Vou esperar, a gente vai conversando enquanto o Ronyzinho vai pegando aqui as imagens. Tem verão claro, outono suave, gente. É muita coisa, né? Outono escuro. Então, eu tô curiosa pra saber quais são as minhas cores. Eu sou quente, gente. Eu sou a primavera clara, a primavera quente. Você é quente, com certeza. Eu sou quente, né? Com certeza. Eu amo vermelho. O vermelho expressa o quê? O vermelho expressa ação, poder, força. É aquela cor de atenção, né? Você quer chamar atenção, ela bota o vermelho que não tem erro. Sem dúvida, sem dúvida. Só vai dar você. Se for loira, então, gente, só dá você no buchicho, não é? Mas tem que ter cuidado, não, por exemplo, sei lá. A pessoa vai... Tem um momento que não pode, não é legal vestir o vermelho? Assim, o vermelho, dependendo do ambiente, pode trazer muita sensualidade, né? Levando à sexualidade. Então, se for um ambiente mais corporativo, formal... Vermelho de trabalho, gente. Não é tão interessante, não. Na TV pode, né? Na TV tudo bem, tá? Um ambiente mais sério, entendeu? Nunca trabalhei em banco, eu tô aqui pensando. Já trabalhei em tudo mais banco, não. Nunca vesti vermelho. Mais vermelho é uma coisa que eu adoro. Só que marca muito também. Sim, sim. Né? É uma coisa que... Hoje em dia tem essa coisa de, ai, não posso repetir a cor, posso repetir roupa ou pode? Na verdade, pode. Eu costumo dizer que a nossa vestimenta tem que ser uma forma de expressão. Não deve ser algo que, ai, aquele padrão, eu tenho que seguir aquela regra. Nada disso. Porque tem dia que a gente acorda mais dramática, não é? Tem dia que a gente acorda mais sofisticada ou mais sexy. Enfim. Então, se vestir pra se expressar é o grande segredo pra não errar. Que bom. E como que a imagem, né? O estudo da nossa imagem, das cores, a nossa cartela, pode ajudar na vida da gente? Sim. As cores, elas representam a nossa personalidade. Logo, é uma linguagem não verbal. Como se você me olhasse de longe e já tivesse uma sensação de como que é a minha personalidade. Olha, curioso, mas... Eu olhando a roupa dela, analisando a convidada. Você, significa o que é a sua roupa? Tá expressando o que? Eu, os meus três estilos predominantes. É o sofisticado, o sexy e o dramático. Olha, gente, não tem pra ninguém, né, amor? Sofisticada, sexy, um pouco dramática. Então... Eu acho que eu não tenho dramática. Será que eu tenho dramática? Ah, não sei, viu? Ai, tô curiosa, gente. Tem uma cabala pra fazer, gente. Você tá adorando, né? Qual será a sua cor? Você tem um lado dramático? Mas todo mundo tem, no fim das contas, um lado dramático. Perfeito, Gi. Na verdade, nós temos os sete estilos predominantes, mas os três... Sete estilos? São sete. Gente, é muito estilo. E eu falo que são blends, né? Dependendo da ordem, dos três primeiros mais intensos, são os que representam mais a nossa personalidade. Sim, eu vi uma matéria muito interessante da Angélica falando, né, que 44 anos da vida dela, ela tinha uma figurinista, que só agora ela começou a comprar as roupas dela. Na verdade, esse estudo dessa imagem vem pra ajudar, né? Não pra travar também a pessoa, ó, eu não posso comprar isso porque não faz parte da cartela. Toda vez que eu olhar pro cinza agora, eu vou lembrar, menina, você vai ter que pintar a parede da minha casa. E eu não sei, eu tenho pouca coisa cinza. Pouca mesmo. Mas coisa de frio, tipo, geralmente no frio, no inverno, a gente... É, e percebe que no frio a gente fica mais introspectiva já naturalmente por causa da temperatura. E escureça o cabelo. É muito engraçado, né? É, mas assim, a estratégia de imagem, o pessoal, não tem relação com a moda. Ah, não tem nada a ver com a moda, então. Não, porque a moda é sempre a tendência, né, o que as pessoas estão usando. Sim. É muito pra conexão, pras pessoas se encaixarem num padrão de pertencimento, que é algo extintivo. Só que a estratégia de imagem é um autoconhecimento em relação à sua personalidade, à sua imagem. Entendi. Aqui é de cada um isso aqui, não? Isso. E depois do teste... Quanto tempo dura esse teste? Ah, o teste, ele é bem rápido, é uns 10 minutos, no máximo 15, e aí depois um pouco mais pra eu explicar como que você irá utilizar as suas cores. Como assim? Tipo assim, olha, de manhã você usa essa, tarde essa? Não, na verdade você pode usar todas as cores da tua cartela. Essa é qual? Essa tem muito laranja, hein? Gostei já. Essa tem. É uma primavera clara. Mas, por exemplo, aqui tem uma superfície perfeita de comparação, que é pra colocar assim, pra ver se a cor está exata. Mas eu trago, além disso, ó, a tendência de personalidade, psicologia das cores. Os tons dos metais pros acessórios. Gente, então eu estudo... Quanto tempo demora isso? Eu estudo completo, então. Dourado, prata, cobre... Eu quero muito saber. É... Eu adoro usar um dourado. Não, assim... E pra você... Fundo de base de maquiagem, gente! Super, pra não errar, né? Fundo de base de maquiagem, a cor do cabelo. Dá pra ver, gente? Aí, ó. Os blushes... Não, eu tô chocada. Eu quero fazer isso, gente. Batom que a gente pode usar. Sombras. Delineadores. Gente, isso deve ajudar muito, né? Na hora de fazer as compras das makes. Porque a gente não tem que testar, a gente já sabe a cor. Os básicos. Nossa, quantos tem aqui? Quantos testes são? Aqui existem 12 opções diferentes, mas aqui tem 64 cores diferentes, mais as aletas de informações que eu costumo chamar de índices. São seus índices. Gente, é interessante isso, porque a gente compra... Sei lá, a gente vê um batom que tá na moda, porque tem, né? Tem maquiagem da moda, roupa da moda, sapato da moda, acessório da moda, tudo na moda. E a gente vê aquela coisa linda, a gente vai... Nossa, eu vou arrasar hoje, vou comprar aquele batom lá da Kikadasha. Aí você coloca, fala, cadê a boca da Kikadasha, gente? Que não tá aqui? Não tá aqui. E aí você perde o dinheiro, né? Que compra aquele batom caro, né? Agora, se você faz aí a estratégia de imagem, a coloração, você já vai na cor certa. E não adianta, né? A moça que vem de maquiagem falar, não, leva esse, porque esse tá na moda. Esses dias também eu provei um batom que... Eu falei, nossa, não vai ficar bom em mim. E ficou, né? Eu falei, não, esse aqui não fica legal. Igual o vermelho também. Vermelho cor de batom, vai pra todo mundo? Não. Na verdade, não. Jura? Poucas pessoas podem usar, mas tem variações de vermelhos, né? É, tem vários tons. Às vezes, um vermelho que vai mais pro vinho, outro que vai abrindo e vai pro laranja. Sim. Homem também pode fazer. Sim, é super interessante, porque poucos homens utilizam... Tem esse hábito de utilizar maquiagem, na verdade, né? E quando nós estamos com cores que não estão na cartela, todas as características do nosso rosto são marcadas. Então, parece que está com mais olheiras. Eu falei pro Ricardão. Passa a base, pega aqui a olheira que tá aqui gritando. Hoje em dia tem maquiagem pra homem, gente. Tem, super. E por que não usar, viu? Não precisa ficar com essa cara aí de acabado. Pode passar direitinho, corretivo, né? A base, já tem. Então, os homens podem usar também, né? Super, super. E pode ter como guia a cartela, mas é trazendo essas cores pra tudo que está da cintura pra cima, essas cores refletem e potencializam a nossa beleza natural. Então, a pele, todas as nossas características como lábios, contorno de nariz e olheiras, ficam mais suaves, dando uma sensação que estamos mais dispostos. Não tem nada pior do que parecer que tá cansado, né? Gente, então tem maquiagem. Mas a luz também não reflete isso? Porque às vezes, realmente, a gente coloca uma maquiagem que parece que você tá acabada, você tá cansada. Ela não dormiu? Eu falei, não, eu dormi, gente. Só mudei o blush. E não tem aqueles blushes que são mais rosados, enfim, mais bronze. Tudo muda um pouco. E tudo isso, as cartelas indicam. Iluminação também é super interessante. Dependendo do seu subtom, pode ser uma iluminação mais quente. O subtom de pele é a junção dos nossos pigmentos sanguíneos. Meu Deus! Que é a base pra entendermos quais são as cores perfeitas pra nós. E como é que você vai saber disso? Colocando esses tecidos. Ah, aí você fala seu subtom. Sim, seu subtom de pele. De pele, no sanguíneo, é tipo... Fiquei tão curiosa, gente. Que tipo de pessoa te procura pra fazer esse trabalho? Qualquer uma? Na verdade, hoje, mais mulheres. Antes era uma necessidade muito grande em relação à estética, a se sentir ainda mais bela. E hoje é muito focado na linguagem não verbal. Então, eu quero comprar uma roupa que transmita a minha personalidade. Quem sou eu? Mas tem aquela coisa, por exemplo, assim, a pessoa não é muito de vestir, sei lá, um decote, uma roupa colada. Sim. E aí ela... Mas hoje eu quero. Mas na cartela dela vai falar, ah, você não tem o sexo, não pode vestir, então, o decote? Na verdade, não. São vertentes diferentes. Uma eu falo mais sobre cores e a outra sobre estilos predominantes. Geralmente, quem tem o estilo tradicional não gosta muito de usar decote. Tipo eu, gente. Sempre tem uma roupa mais atemporal, né? Porque aquela pessoa que não gosta de ser contestada, não gosta de errar. Ah, então quem veste roupa certinha porque não gosta de ser contestada, gente? É. Olha aí, não sabia disso. Tudo transmite uma linguagem não verbal. O que essa roupa transmite pra você? Ai, meu Deus. Minha figurista tá te assistindo, fala. Ai, meu Deus. Vai falar a verdade. Não, lógico que eu vou falar a verdade. É, vai captar comigo, meu Deus. O tecido fala de um aspecto natural daquela pessoa que é muito mediadora, que não quer guerra com ninguém, né? Prefere ser feliz do que ter razão. E eu só... Ao mesmo tempo, tem uma cor extremamente romântica. Ai, gente, sou eu. Tô falando romântica, docinho. Sou eu. Me traduziu. Que traz a maior energia feminina que existe, que é da pessoa que é detalhista. Eu costumo dizer que tem a delicadez de uma flor, só que a força de um guerreiro, né? A energia da mulher. Gente, a roupa falou tudo isso de mim? Choquei, gente, por causa da cor e do tecido. E aí, se for mais profundo, né, percebe os recortes que vai, né, pra calça, aparecendo o tanquinho, aí tem uma pitada de sexo, né, amor? Minha diretora morre agora, mostrando meus gomos. Ela tá falando de mim, do meu decote. Ela deve tá louca lá, tipo, você debatendo inteira. Minha diretora é muito tradicional, entendeu, gente? Então, não pode muito mostrar o gominho, não é isso? Porque, né, fica tudo mais ou menos assim. Imagina, não tô falando de ninguém. Então, conta. E aí, então, por exemplo, quem tem uma loja de roupa, vai lançar uma coleção, não sei o que. É bom estudar isso, né? Será que todo mundo estuda isso pra vender? Porque quando você vai montar, né, vão vender roupa pra você, mulher, que fala, igual você falou, romântica, doce, mediadora. As pessoas estão usando, não sabem nem quem tá usando, né, gente? Você sabe que a cor fica boa e vai. Vão seguindo a moda, né? E aí, o grande perigo é, nossa, ficou tão lindo pra ela, só que quando eu coloco no meu corpo, eu falo, nossa, ai, eu acho que eu preciso emagrecer, eu preciso, tomar mais sol, né? Eu tenho que tá morena pra isso. Sempre o defeito ou problema está na gente. Na verdade, não é isso. Às vezes, aquela pessoa que você olhou e achou linda, maravilhosa, perfeito, tem a personalidade dela, não a sua. Por isso que é interessante ter esse autoconhecimento em relação à imagem. Gente, olha, é autoconhecimento nas cores. Arrasamos, Clélia. Seus contatos, pra quem quiser saber mais esse trabalho de estratégia de imagem, ela que é CEO da Estilo Mídia, bem-vinda, eu adorei esse bate-papo, viu? Eu também adorei. Lindíssima. O que que você é? Mesmo sexy? Quer mais? Eu tenho sofisticado, sexy e dramático. Sofisticada, sexy e dramática. Depois eu quero saber o meu, eu conto pra vocês. Ela vai fazer o barangana todo, eu conto pra vocês seus contatos, viu? É, no Instagram do Estilo Mídia Oficial, lá tem muitas publicações pra você conhecer mais o nosso trabalho e também o nosso site conceitomídia.com.br. Adorei, viu? E a gente vai ficando por aqui. Eu gosto desse dedo nervoso. Já subi no sol! Beijo pra vocês e até amanhã! Oi, pessoal, tudo bem? Grande abraço. Sua tarde top continua no ar pela Rede Brasil de televisão. Obrigado, falo isso, eu sou repetitivo, mas, mas por necessidade, não é? E por oportunidade. Então, a você que nos vê nas afiliadas da Rede Brasil, pelo país afora, nas retransmissoras da Rede Brasil, a você que nos assiste no site, no rbtv.com.br e direto na própria Rede Brasil, muito obrigado, tá? A gente tem sequência com assuntos bem legais, ó, fichinha, 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 fichinha. É a colinha, é a colinha, né? Bom, a partir de agora, quero cumprimentar ao Marcelão, ao querido Cauê, ao nosso Rony, ao nosso Diego Alemão, a Maca, ao Ivo Barreto, ao Filipinho, a Sil, né? Toda a equipe de retaguarda que faz deste programa o melhor. Pô, Fatioli, mas tem aí... Não, o melhor, o melhor é o Em Revista, na minha opinião. E vou achar que eu estou puxando o saco, mas não. Em Revista é o número 1. Número 2, a tarde top, ô, se é, viu? Ó, brincadeiras à parte, eu recebo o advogado especialista em leilões de imóveis, doutor Leandro Mauro Munhoz. LMM, é assim, né, doutor? Boa tarde, boa noite, bom dia, bom tudo para o senhor. Boa tarde. Tudo bem? Prazer em recebê-la. Eu sou meio charopeta, meio esquecido, a idade chega, né? A gordura chega. Já o entrevistei, já batemos um papo aqui? Não, não, não. É a primeira vez? Bacana, legal, que eu misturo mesmo, sério. Trabalho em 300 lugares, misturo que eu entrevistei. Não trocando o nome das emissoras, tá bom. Tá bom, já. Olha, o papo hoje será leilão judicial. Vocês vão saber, e nós vamos saber, que eu também não tenho noção, como podemos nos tornar um investidor, ou investidores de sucesso. O doutor Leandro Munhoz é um advogado especialista em leilões de imóveis judiciais, tem mais de 10 anos, 10 anos? Você começou a menor aprendiz, pô? Não, não. Você é novo? Não, não, eu comecei com 20 anos, né? Olha, que bacana. Na faculdade lá. Ah, qual faculdade? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, na São Marcos, na cidade de São Marcos. Sim, sim, lógico. Ipiranga. Conheço. Estamos aí até hoje nessa área de leilão. Bacana. E ele atua no mercado de leilão judicial, na consultoria de leilões. Também atuou para grandes fundos imobiliários e investidores no geral. O assunto vai abordar as vantagens de se tornar um investidor de grande sucesso no mercado de leilão judicial de imóveis, trazendo uma grande rentabilidade para quem quer ser um arrematante de sucesso. Vamos lá. Daqui a pouco eu sigo aqui a meia dúzia de perguntas daqui, mas antes eu saio aqui para desespero de André Macarinha, minha diretora. Calma que eu já volto na lição. Calma aí. Você concorda ou não que para nós que somos leigos, leigos ou não somos da área jurídica, o nome, o assunto, o termo leilão dá um certo medo de se fazer negócio? Ou fala uma grande besteira? Fique à vontade para responder. Não, a resposta aí, a questão toda é ter uma consultoria atrelada ao seu investimento em leilão. Então, vamos lá. Ei, 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 está vendo a gente? Obrigado. Quer ser um investidor e entrar em leilões de imóveis, por exemplo? Olha só, repita o que pode te dar. Te dar não, vai te dar uma garantia de se vai dar certo ou não, uma outra história, outros 500, mas o que é fundamental? Repita. Fundamental é ter uma consultoria, que você contrate um advogado especialista na área, de leilões de imóveis, para poder dar uma segurança jurídica ao investidor, ao adquirente do imóvel, né, em leilão. Porque tem que ser avaliado o processo, o risco do negócio, tem algumas questões que têm que ser analisadas com cautela. Até porque, doutor, me explique, por favor, eu não sei, acredito que boa parte das pessoas que estejam nos assistindo agora também não, você só pode, eu, eu, pessoa física, vai, Luciano Ribeiro Fatioli, posso eu participar, eu como pessoa física de um leilão, ou tem que ser representado por um advogado? Não, não, toda pessoa civil, maior de 18 anos, pode oferecer lance e adquirir um bem em leilão, né. Nós orientamos as pessoas, primeiro, ter conhecimento do bem, e fazer a visitação no lote, ir no imóvel, saber quem ocupa, né, se tem dívidas, né, condomínio, IPTU. Isso quem faz é o advogado. Então, esse levantamento preventivo é fundamental para o êxito da arrematação. Uma outra pergunta, quem garante, doutor Leandro, para quem está nos vendo, que o imóvel que eu vou arrecadar, arrecadar não, arrematar, né, no leilão, e que tem gente morando, quem me garante que aquele pessoal vai sair oportunamente ou quando a lei determinar? Garantia. Ih, rapaz, garantia. É complicado, pega. Não, não, o que tem que ser feito é o quê? De novo, né, a gente, o advogado tem que fazer a diligência necessária que o processo tem um rito, né, tem um procedimento. Tá. Então, o juiz que vai determinar quando essa pessoa deve sair. Mas, então, vamos lá, chegando ao finalmente, assim, ao ponto final, é aquela situação, retomada de terreno é uma outra história, recuperação de posse, reintegração, né? É diferente, é diferente. É diferente? É diferente porque o imóvel é seu, né? Aí você vai retomar o bem no seu patrimônio. Mas você comprou no leilão e passou a ser seu, não é a mesma coisa? Não, porque não era meu. Eu comprei no leilão e aí começa a vigorar um novo direito de propriedade, de um novo dono, um novo adquirente. Por isso que a gente chama de emissão na posse, o direito do arrematante para a retomada do bem para o seu patrimônio é uma ação de emissão na posse, que é uma ação autônoma que o juiz analisa lá as questões documentais, os valores pagos, vê se não tem nenhuma pendência, aí ele dá a ordem e você é emitido na posse. Vamos lá. Dá um prazo para a pessoa desocupar, né? Sim, mas tudo bem. Uma pergunta ao doutor Leandro Mauro Munhoz. Mas pode ser, porque você é um advogado, mas não é a pessoa que vai lá arrancar, arrancar pelo pescoço quem não quer sair do imóvel. Pode ser ou costuma ser uma enorme dor de cabeça para quem arrematou aquele imóvel? Não, não existe dor de cabeça desde que, voltando um pouco na retórica, mas, infelizmente, atrelado a uma consultoria de um especialista, não tem dor de cabeça. Porque o procedimento é a legislação que deve ser aplicada, que é o Código de Processo Civil. Lá tem uma parte especial que fala de leilões, arrematações. Então, se você tem um advogado especialista em leilões, ele vai te dar todo o suporte, vai estar te orientando, hoje nós vamos desintimar a parte, vai dar um prazo para sair. Então, a dor de cabeça ocorre quando você compra simplesmente achando que não precisa de advogado. Que você é só levantar o braço, comprar e falar não, não vou contratar um advogado, porque não tem necessidade. Eu estou com o dinheiro na conta, o leilão é hoje, eu me cadastro online, que hoje é 99% online, mesmo porque a pandemia digitalizou todos os leilões. Então, a pessoa compra e não analisou nada, não viu o processo, aí vai ter uma dor de cabeça. Então, vamos lá. Quais são, no seu entendimento, as vantagens e desvantagens da pessoa se candidatar, não sei se é o termo correto, a ser proprietário de um imóvel em leilão judicial? A vantagem é que ele compra abaixo do valor de mercado, o imóvel sai bem abaixo. Certeza. Certeza, certeza. Mais ou menos, não sei se vale a pergunta, o imóvel é de 500 mil reais, mais ou menos, mais ou menos, lógico, toda regra é exceção. Quanto ele pode ter adquirido? O lance mínimo, para começar o lance da praça, em segunda praça, é quando existe... O que é isso? Quando existe o deságio do preço, porque a primeira praça é o valor de avaliação. Então, 500 mil. Ninguém vai comprar um imóvel pelo valor de avaliação. Um problema jurídico para ser desenroado. Então, a pessoa espera a segunda praça, que o juiz concede, em média, 40% ou 50% de desconto. Perfeito. Então, esse deságio que aí começa a ter os interessados. Normalmente, o imóvel em leilão judicial é um imóvel arrebentado, podre, caindo aos pedaços ou não? Não, assim, 80% dos casos, há uma depreciação normal, lógica. Mesmo porque o processo judicial, em média, dura 4, 5 anos. Então, a pessoa sabe que vai perder o imóvel, ela já não faz manutenção nenhuma. Então, vai ter um custo aí de obra, né? Quando você pega o imóvel. Mas, veja, o imóvel, você não consegue quebrar parede. O cara não vai fazer nenhum tipo de dano estrutural, porque ele é responsável também por esse dano. Então, o que ele deixa de fazer é o desgaste natural da coisa. Qual é o perfil, doutor Leandro, de compradores ou de pessoas que participam de leilões de imóveis? Perdão. São pessoas que compram para morar ou são investidores para arrumar e revender? Olha, como eu te falei, eu já atuo há mais de 10 anos nessa área. Então, no começo, eu trabalhava quase que 100% para investidor. Até fundo, imobiliário. Sim, sim, sim. Eu me contratava nesse sentido. Agora, com a pandemia... Lembrei. Não, fale, fale. Com a pandemia, cresceu muito a pessoa física. Olha. Porque a pessoa está em casa, está na internet, está vendo oportunidades. Às vezes perdeu o emprego, está com um dinheiro bom guardado. Ele quer investir para fazer girar o dinheiro, né? Olha, eu estou dando risada que eu estou lembrando de um amigo. Nem vou citar o nome, não é o caso. Amigão meu, que é investidor. Aí foi lá, arrematou um imóvel de uma casa no bairro da Aclimação, aqui em São Paulo. Muito bem. Um bairro bom. Pelo que ele soube, né? Pela informação que ele tinha, com o advogado, contudo, a casa estava desocupada. Muito bem. No dia que ele foi lá tomar posse, né? Esse é o termo, né? Foi, vai, a casa é minha? Isso. Diz que nunca viu tanto haitiano saindo dentro da casa. Se é da chaminé, do porão, do banheiro, da garagem, da árvore, deu-lhe uma dor de cabeça. Meu Deus do céu. É que eu falo também, né? O deságio tem um preço, né? Você tem um trabalho a ser feito para você desembaraçar o imóvel, para você regularizar a documentação. Então, o advogado, mas acompanhado do advogado, ele contorna isso com facilidade. Ó, cinco minutos que o Diego é um alemão me avisa, e a André Macaria também. Temos seis perguntas, vamos numa espécie de um ping-pongue, por favor, para a gente cumprir a pauta, senão a gente me penduram na cruz, me malham que nem o Judas, me deixam sem água, sem comida, aí eu estou louco, né? Como funciona o leilão judicial de imóveis? Então, o leilão judicial de imóveis funciona dentro de um processo judicial, onde já tem uma dívida atrelada ao imóvel, o juiz leva a leilão o bem para pagamento do débito, da dívida. Então, é aí que origina o leilão, né? Para pagamento do débito. Como eu posso, a pessoa interessada, vai pagar a parcela ou as parcelas? Isso, a partir de 2015, com a alteração do Código de Processo Civil, o pagamento dos leilões pode ser à vista ou parcelado até em 30 meses. Tem juros? Tem, correção monetária só. Quanto que está aí? Eu nem sei. Olha, gira em torno de 0,2. Ah, tá, tá, tá. Essa aqui a gente já falou, mas o senhor quer completar algo? É seguro comprar imóvel em leilão? Com advogado, eu recomendo um amigo, não sei se vocês já ouviram falar, Leandro Mauro. E aí? É, com advogado é seguro, né? Eu não oriento ninguém a comprar sem a custodia de um advogado, porque pode tomar uma surpresa e não ser um bom negócio. Tá, essa aqui já falamos, né? Qual o procedimento para desocupação de imóvel ocupado, né? Sim, sim. Tá, então a quinta aqui é legal. Qual a renta... Olha, olha aí o que nós vamos falar. Qual a rentabilidade média para imóveis de leilão judicial? Lucro de indigno bolso. 30% do lucro líquido efetivo na operação. Tem uma rentabilidade de 30% em média. Caramba, bom, hein? É um bom negócio. E só voltando no anterior aqui, você falou, é um limite máximo de parcelas? 30 meses para pagar. É o máximo. E tem um limite máximo não, aí vai no bolso da pessoa. De valores não, aí você paga quanto você pode no imóvel. Tá, mas 30 parcelas. O que tem um limite é o número de parcelas para você pagar o arremate. Que são 30. Então, 30, você tem que dar um sinal de 25%, mais 5% do valor para o leiloeiro. Então, peraí, vamos imaginar então. Falando uma média aqui, gente, pelo amor de Deus, o cara não sabe onde aperta o seu bolso, não é? Sim, sim. É 500 mil reais, vai, faça essas contas. É, 150 mil de entrada no imóvel e o resto, o saldo em 30 meses, com correção monetária. Tá. É que nem financiamento, se você pagar da 30 para anterior, diminui nada? Não, nada, nada. É o valor ali, se você antecipar, você paga o valor daquela data. Tem, tem. Faz as parcelas e paga. Tá. O importante ressaltar que não tem consulta, assim, análise de Serasa. Ah, não tem? Nada, é direto com o juiz do processo, você pagou o sinal, faz o parcelamento. E para finalizar, investir em imóveis, em seu entendimento, em imóveis de leilão, é um modelo de investimento, é um investimento mesmo? Sim, nos últimos tempos isso aumentou 40% o volume de investidores aí na área de leilões de imóveis, porque a rentabilidade é boa, né? 30% é uma margem muito atrativa. Doutor Leandro Mauro Munhoz, suas redes sociais, uma maneira das pessoas encontrarem. E quem o acompanha? Ai, doutor, meu Deus do céu. Nosso amigo Rafael Ferreira, meu assessor. E o Instagram da LM é lmleilões.com.br. Lá nós temos várias opções de imóveis, vocês podem estar consultando, e maiores dúvidas também podem entrar em contato com a nossa equipe. Legal, muito obrigado. E volte mais vezes, hein? Obrigado, obrigado. Muito obrigado mesmo, tá? Um abraço, boa tarde, pessoal. Tarde top, grande abraço, tarde top, segue aqui na Rede Brasil de Televisão. Bom, o assunto agora, eu recebo novamente o doutor Afonso Moraes, que é especialista em recuperação de crédito e fraudes digitais. Doutor Afonso, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela nova oportunidade. Um amigo meu fala, não fala bem-vindo, fala re-bem-vindo. Não, não existe, pô. Olha, o assunto é, como devemos agir para fugir do golpe do boleto falso. Ô, doutor, me ajuda assim, então, como diria o simpático José Luiz da Atena, me ajuda aí. Todo boleto podia ser falso, né? Pra gente não dar bola, né? Mas as pessoas pagam os boletos falsos, né? Isso é, teve uma crescimento. Aliás, eu li, Marcelão, que é São Paulino, Marcelão, você leu? Li essa notícia na quinta-feira da outra semana, acho que foi dia 18, do Luiz Fabiano tomou um chapéu de 280 mil reais. Tá valendo na quinta-feira da semana passada, foi dia 18, não foi? Do Luiz Fabiano, depois vê na internet, recebeu um golpe de 280 mil reais, jogador. Foi de São Paulo, jogou na seleção, tudo. Muito bom. Eu sou São Paulino também. Por que a gente cai em golpe? Eu acho que a coisa básica é que o brasileiro é muito credo, né? E tem a lei de gesto, ele quer levar vantagem. É isso aí. Então, eu queria dar uma pequena explicação antes, né? Por favor, por favor. Até 2019, as quadrilhas organizadas, elas assaltavam um banco, roubavam joalherias, né? E aí veio a pandemia... Joalheria de shopping, então. É, joalheria de shopping. Aí veio a pandemia, aconteceu duas coisas. Ficou mais difícil até de roubar, porque estava tudo fechado, o shopping estava fechado. E as pessoas estavam em casa, né? E a pessoa em casa é igual o presidiário, né? Ela acaba trabalhando muito, tendo muito tempo e ela acaba acessando a internet. Eles especializaram nisso. Eles montaram verdadeiros calcentros, verdadeiros escritórios do crime, compraram informações das pessoas, como aquele vazamento teve no Serasa, de 208 milhões de pessoas, né? Então, com essa base de dados, com a engenharia digital e todos os recursos, eles começaram a investir em todo tipo de fraude. O boleto é uma delas. Então, eles têm hoje... Sem cortá-lo, mas só para aproveitar, me permita para o senhor desenvolver seu raciocínio. É verdade, e vou falar nem, né? Porque não é porque não é nosso anunciante. Se fosse, eu falaria, sou nosso parceiro, que uma das empresas mais... Que tem o nome atreladas a boletos falsos são lojas americanas? Não, necessariamente. Não, necessariamente. Os golpes são vários, né? São vários. Tem os golpes pequenos e os golpes grandes. Qual que é os golpes pequenos? Já entrando no tipo de fraude que tem, são os golpes de boletos de consumo. Então, eles têm robôs, eles disparam milhares de boletos da NET, da Vivo, de Água Luz, com valores menores em uma data um pouco antes. E aí, as pessoas não olham e acabam pagando. Aí, a gente depois tem que explicar por que ela tem que olhar o boleto e tomar cuidado. Então, esse é um golpe. Outro golpe, por exemplo, eu vou dar um golpe novo, que é pouco conhecido, né? Que, inclusive, o meu escritório foi vítima. O que eles fazem? A gente trabalha muito com a apreensão de carro, processo de busca e apreensão. Os fraudadores, os selenatários, ou ao fórum, eles pegam todos os dados do processo, o processo é público, é tudo digital, ele pega os dados, no processo de busca e apreensão, tem tudo lá. Tem o tipo do carro, tem o seu endereço, tem o contrato, tem quantas parcelas você deve, eles montam um e-mail com máscara, ou seja, em cima, o meu e embaixo é o deles, eles negociam. Ou o WhatsApp, eles montam um calcete, eles negociam. E olha, o senhor está devendo para o Banco X, 10 parcelas de 5 mil reais, dá 50 mil. Se eu mandar um boleto 20, o senhor paga? O cara é crédulo, como deve ter sido o Luiz Fabiano e outros, são crédulos, acredito em tudo, ele paga o boleto. Nem olha quando vê o boleto que o banco, por exemplo, vamos supor que fosse o Bradesco, o início do boleto lá, na linha digitável, está lá, do Banco 130, eles pagam o Banco 0,77 que é o Inter, que era o Banco de São Paulo. Eles nem olham isso aí, então acabam pagando. Então, vem cá, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor, que eu sou o seguinte, hein, eu sou, alguns falam jecão, eu sou jeca, sou, mas eu sou meio anti-informática, anti-celular, não, tenho celular, tá, mas digo, bom, vamos lá, eu gosto de pagar a conta no banco, eu, os aposentados, me encontro com eles, vou no caixa eletrônico pagar a conta, eu sou desse, eu não gosto de pagar pela internet, eu tenho alguns débitos em conta, mas alguns boletos que eu recebo, eu vou no banco pagar, vou. Aí eu não digito lá o código de barra, pô? Não, aí tá, o senhor recebe o boleto como? O senhor recebe o boleto oficial, retira o boleto no canal oficial, retira o boleto no site do banco, site da financeira, aí o boleto é verdadeiro. Quando o senhor recebe o boleto, é que eles montam, eles montam lá o boleto com o beneficiário, eles mudam naquela linha digitável lá de 30 números lá, que tem várias coisas, tem o valor, tem a data, tem o beneficiário, eles mudam. Então, vou, não, tá, entendi, melhor ainda, mais ainda, entendi sim. Ou seja, se der, então vamos lá, vou dar uma esticada aí na pergunta e na dúvida. Eu recebo já do canal oficial, como o senhor falou, vai todo dia 15 um determinado boleto para pagar, mas no dia 10 eu recebi em casa um valor alterado, que é menor, que é mais interessante, aí que está surgindo o golpe, não? Sim, aí que está surgindo o golpe, aí que está surgindo o golpe, isso é um tipo de golpe a varejo grande, que eles mandam o robô para receber, mas tem outro tipo de falsificação que eles conseguem falsificar, por exemplo, esse que eu te falei do fórum de busca-preensão, são quitações, porque quando você entra com busca-preensão, o banco só aceita para quitar o valor total, não é parcela, então são boletos 50, 30, 70, então esse é um tipo, tem vários tipos. Doutor, me diga uma coisa, doutor Afonso Moraes, é uma certeza que se eu colocar a conta em débito em conta, eu não vou tomar chapéu? Sim, certeza. Certeza. Certeza, se eu colocar todos os boletos. Aí vamos lá, vamos imaginar que eu tenho conta no banco, pim, pam, pum, para pagar um débito automático, deve ser uma notificação do banco, olha, aquela conta teve uma vantagem para você se pagar hoje, vou desconfiar que pode ser pilantrado. Ninguém liga para o senhor, ninguém liga, ninguém liga. Só me ligam para cobrar, pô, não aguento mais, eu já falo que nem sou eu mais. Isso, não, mas o banco não liga para dar desconto, ninguém dá desconto, exatamente. Só para oferecer produto, para encher o saco. Isso, 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 até o call center dele, de marketing faz isso. Aliás, vou contar uma coisa para vocês, rapaziada, sério, moços e moças, senhores e senhoras, minha nossa senhora, meu plano de saúde, enfim, fiz lá um procedimento, eu faço nos olhos aqui, um procedimento longo até, enfim, de mês a mês. Aí me ligaram para uma pesquisa de satisfação, de avaliação, tá bom. Olha, nós vamos mandar um e-mail, eu falo, faça uma gentileza, já me pergunte agora, conversa na gravada, já te respondo agora o que eu gostei, o que eu não gostei, papum e amigos para sempre. Ah, não, meu senhor, só pode ser por e-mail. Eu falo, olha, por e-mail não me interessa, muito obrigado. A partir desse momento, me ligaram mais 700 vezes, 700 não, mas mais 50 vezes para que eu respondesse o e-mail. Eu falei, eu não quero responder o caçamba do e-mail, eu quero falar agora no telefone e pronto. Mas é... Aí a moça falou assim, ah, mas não temos outra maneira. Eu falei, não, então eu estou denunciando vocês, vou procurar meus direitos, que eu estou de saco cheio. Ai, me perdoe, senhora, a nossa fala é nunca mais, mas tive que ser grosseiro para poder entender, pô. É, esse pessoal de calceta, não é o nosso caso que a gente tem calceta, mas não fazemos esse tipo de coisa. O senhor vai falar minha empresa. Não, não. Não, ele chama o telefone hot. Hot? É, telefone hot é aquele que atende, atendeu. Ou seja, para um robô ou para um cliente, ele vai ficar na lista de ativos, aí vai passando. No outro dia, outro recuperador, outro dia, outra pessoa de calceta vai ligar para você, entendeu? É, 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 doutor Afonso, recebi um boleto falso. Estou me colocando na sua condição, você que nos vê agora, tá? Vocês aí pelo Brasil inteiro. Recebi um boleto falso, paguei, paguei. Mas o dinheiro não chegou lá para quem eu devo. Para quem eu devo, não tem nada a ver com isso, vai querer receber. Não tem jeito. Tem, tem duas formas. Ah, é? Tem duas formas que tem reembolsa. A primeira forma é que se ele retirou um boleto no site oficial ou recebeu do banco dele, o boleto não é falso, não seria falso. Então, aí acontece de, se tiver algum problema, o banco reembolsa ou a financeira ou a loja virtual. Agora, se ele receber um boleto para pagar por WhatsApp, por e-mail, ou ele tirou num site, ou ele usou a rede Wi-Fi, que gera falsificação, ele tem que tirar o boleto no ambiente da casa dele, numa rede segura, porque hackeia também se você tirar no ambiente público. E aí ele não tem reembolso. Ah, mas e aí? Como é que faz estar no ambiente público? Não tira o boleto. Entra, espera entrar em casa ou numa casa de um amigo que tem Wi-Fi com rede protegida. Na praça não pode tirar. Ambiente público, eu estou falando, é praça, é shopping, essas coisas. Os caras estão lá para poder se hackear. Deixa eu contar uma história aqui, pessoal. Ouçam essa história, vejam também. Já contei aqui, não lembro se foi com o senhor, enfim. Eu trabalhava onde, na Record ou na Band? Sei lá, numa das duas, não lembro. Aí fui fazer, saiu um anúncio lá num grande jornal de circulação, jornal de papel que eu falo, empréstimo, não precisa de, você pode estar com o nome sujo, imundo, pode estar devendo para o Papa, para o padre, para o pastor, para o Edir Macedo, pode estar votando, devendo para todo mundo que você aqui vai ter crédito. Esse era o anúncio. Então, todo mundo ferrado, devendo para Deus e para o mundo, como é o normal do público brasileiro, esse anúncio chama atenção, né? Então, fui fazer uma família que ia nesse golpe. Então, pô, pode estar o nome sujo, negativado, dinheiro em 10 minutos na tua mão, opa, vamos ligar. Muito bem, esse pessoal ligava, do outro lado, golpistas. Então, como eles agiam? Não, quanto você precisa? Foi mais ou menos o caso, você não me falha a memória aqui, faz muitos anos, você da Record, 10 anos, enfim, mas... Ah, eu preciso de 10 mil reais, 10 mil, tá? Hoje vai estar na sua conta. O cara, hoje? Mas, meu Deus, estou ligando agora, meio-dia, vai estar hoje, mais ou menos isso. É, vai. Hoje está na sua conta, pô, não, faz o seguinte, vou depositar aí pelo senhor, hoje na sua conta corrente e o senhor depois me paga a taxa. Assim que eu depositar, o senhor já me paga a taxa aí de 1.500 reais. Tá bom, 15%, 15%, perfeito. Pô, tá bom, 1.500 mil, tá bom, pô, tá, legal. Então, vou querer, tá? Então, olha, estou indo ao banco e banco que o senhor trabalha, é banco tal, tá bom. Aí dá, isso é no meio-dia, esse é um caso real, verídico. Aí deu 4,15, o tal oferecedor do crédito do outro lado liga para a pessoa. Ô, seu fulaninho, olha, me perdoe, deu uma zebra tremenda, peguei um trânsito danado, me atrasei, só cheguei agora no banco, mas vou colocar os 10 mil aqui no envelope para o senhor aqui, vou fazer o depósito no envelope, o senhor pode confiar tranquilo amanhã, o senhor vem aqui 10 horas, no horário que abrir o banco, e pode destacar o dinheiro. Mas aqueles 1.500, o senhor precisa, o senhor me deposita em dinheiro agora, o senhor faça uma transferência. Aí vem a credibilidade de crédito. Você fala transferência? Que banco? E o cara ainda disse que perguntou, que banco o senhor prefere? Eles têm golpe em todos os bancos, devem ter conta por aí, nome de laranjas, né? Ah, banco tal, tá bom. Aí a pessoa falou, pô, que bacana, ele tentou me transferir, mas se atrasou no trânsito lá, sei lá o que aconteceu, por 15 minutos, o senhor pega amanhã, mas eu vou depositar, pô, o cara foi bacana, vai lá e transfere 1.500, tá bom. No outro dia, 10 da manhã, essa pessoa que foi lesada, foi enganada, vai no banco, né, para sacar o dinheiro aí. Ué, depósito não, porque nesse depósito, gente, no depósito por envelope, né, doutor? Tá lá a última frase, depósito sujeito a confirmações, né? Isso, isso. É, a aferição, né, do bancário, né, para ver o que tem dentro daquele envelope. Aí o gerente chamou ele, né, ele foi procurar, o gerente, escuta, tem depósito 10 mil, mas não foi efetivado por quê? Ah, o senhor que é o João das Coves, é, por favor. O cara colocou dentro do envelope papel de bala, casca de banana, cuspiu, colocou qualquer coisa. Lá não tinha nada. Então, o que o gerente até na época me explicou, a vantagem, o desespero, aí cai na questão emocional, da pessoa tomar o chapéu pelo desespero e tentar pagar uma conta, doutor. O que o senhor quer falar desse também tipo de golpe, que é um negócio absurdo, né? É, hoje em dia eles fazem, isso faz muito no Pix, né, faz um agendamento. Não faz o Pix também. Se me perguntar se é o Pix, vai te catar que eu não quero. O Pix também, ele tem um outro golpe, não tem a ver com o boleto, mas é assim, faz o agendamento e aí ele fez uma engenharia digital, pegou todos os dados da pessoa, aí ele liga pra pessoa, manda o WhatsApp, olha, eu acabei de fazer um Pix pra você, foi errado, olha aí, tá o comprovante. Aí manda o comprovante de pagamento, mas é um agendamento, embaixo tá escrito agendamento. Aí a pessoa, eu preciso ser imediato pra você pagar uma conta, a pessoa devolve o dinheiro pra conta do fraudador, do estelionatário, e o que ele vai lá, cancela o agendamento. Caçambada. E isso tá acontecendo, direto. Então, vamos lá, no seu entendimento, as pessoas mais vulneráveis são aquelas com a mania de que ele leva vantagem, eu incluo, até por uma experiência minha profissional, das fragilizadas emocionalmente. Fragilizadas financeiramente. Financeiramente, é. É, as pessoas estão... Sem dinheiro fica louco, a gente chuta. A pessoa está com débito, várias contas, perdeu o emprego, redução de renda, ela tá tentando equacionar a vida dela financeira, aí ela recebe uma proposta de um débito dela pra pagar o valor, e ela vai e paga e não percebe nada. Olha essa história, gente. Por favor, olha só, doutor, minha, nossa senhora, Igor Duarte, que já fez a citação, colega de profissão, da Nadão, lá da Record, Roraima, tá de volta, né? Meu amigo teve que voltar, sabe por quê, doutor? Trabalhou já na Band, Marcelão, Cauê, Diego e Rony. O Igor, sabe por quê, voltou de Roraima, acabou se envolvendo com a esposa do cacique-chefe da tribo indígena. Aí, chegou em casa, a porta toda marcada com flechas, teve que voltar fugido lá de Roraima, né? Mas já tá seguro, já passou, a indiazinha ficou lá e você aqui, que é o que nos importa, né? É o seguinte, ó, olha essa, ouçam. Eu faço também Rádio Capital, Rádio Capital aqui em São Paulo. Muito bem. Tem um rapaz que trabalha comigo, Maca, Dirceu Scarpelli, meu produtor. Olha que loucura, olha que loucura, doutor. Dirceu fica numa sala à frente, eu fico no estúdio, uma janelona de vidro. Ela não é mais na 9 de julho, né? Não, não, na Bernardino de Campos, Petro Paraíso. Eu conheci ela na 9 de julho. Pô, faz tempo, Zé Beto era vivo. Não, Jacinto, eu sou amigo do Jacinto, foi advogado do Jacinto. Jacinto Sigueira Júlio, o homem do sapato branco, Ilha Porchat, Mares do Sul, Xuxi Pelé, o Darcio de Oliveira Dutti. Foi advogado dele e do produtor dele, o Donato Guedes. O Donato não conhece, e do Lafon, Eduardo Lafon não. Sim, conheci, o filho do Lafon estudou com o meu filho. Olha, o senhor é bacana, sangue azul, hein? Obrigado, obrigado. Aí, doutor, deixa eu lhe falar, olha que loucura, gente, prestem atenção, por favor, e vocês em casa, principalmente. Aí o Dirceu fica na minha frente, separado por um vidro, lá de ficar na produção. Daqui a pouco ele, olha a coincidência, daqui a pouco ele sai da salinha, sai da salinha, tá bom. Aí eu tô lá apresentando o programa, chamei uma música, duas músicas, aí entra uma mensagem dele pra mim, do meu produtor. Fati, você pode me ajudar? Estou precisando fazer um pix, mas meu limite no banco não permite. Você pode fazer pra mim? Aí eu respondi, Dirceu, e ele não tá na minha frente. Aí eu associei o seguinte, ele é meio envergonhadão, que ele saiu da sala, que tava ao lado do operador, pra o operador não ouvir a conversa e tal, e ele ter ido pra um corredor, que eu não tô vendo ele, pra ele conversar comigo, fazer o pedido. Fati, você pode fazer um pix pra mim, que eu não tô conseguindo fazer? Falei, Dirceu, como eu falei, é verdade, eu não faço pix, eu não sou primitivão. Se você quiser, eu posso, quando sair do ar, vou na agência do tal banco aqui pertinho e transmitir pra você. Por quê? É algo urgente? Falei, é fat, que é a maneira como ele me chamou, que vagabundo, o cara que clonou o celular dele. Clonou. É fat. Se você puder, preciso sim. Falei, é, mas só que eu não saio aqui do ar seis horas, antes de ir pro meu outro compromisso, eu vou lá e faço. Qual é o valor? Eu escrevi, ele falou, cinco mil, certeza que não era. Porque ele nem ganha isso lá na emissora. Eu não faria, eu conheço bem o Dirceu, ele não faria uma dívida de cinco mil. Falei, ah, nem uma chance. Nessa eu já me liguei, falou, opa. Aí perguntei pro operador, Magu, onde tá? Magu, né? O Magu, onde tá o Dirceu? Saiu aqui da sala. Falei, caramba, né? Falei, ah, Dirceu, cinco mil eu não consigo. Não tem esse limite no banco, que eu ponho um limite pequenininho, pra já evitar golpes e tal. Falei, não tem esse limite. É, 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 prefiro assim. Aí ele falou, ah, mas não consegue mesmo? Aí nisso ele entra pelo estúdio. Fátio, Fátio. Falei, pô, quem tu quer aqui? Não, cloraram o meu celular. Falei, Dirceu, olha que loucura. O golpista já me mandou, mandou isso, isso, isso. Ele já mandou pra minha irmã, pro meu primo, já tenho. Abordou umas três, quatro pessoas. Falei, nossa. Ele falou, agora, não tem dez minutos. Essa é a indústria do serenato. Falei, então, peraí que agora eu vou tirar uma onda. Peraí que eu vou tirar uma onda. Dirceu, chamei, né, escrevendo. Ele, oi. Falei, ó, entendi melhor. Vou fazer melhor. Liguei pro meu gerente. Ele tá com os cinco mil na mão te esperando. Vamos nos encontrar na agência aqui na Avenida Paulista? O cara não respondeu mais nada. Malandro é malandro. Sabia que ia ser grampeado na agência. Eu fui babando, doutor, pra que se o vagabundo fosse dar na cara dele, esgoelar um saqueiro e com o bolinho e tudo. É tudo digital. É tudo digital. Então vai pra outro. Olha só aqui. E a coincidência é que eu ia tomar um golpe. Talvez se ele me pedisse mil reais, mil e quinhentos, eu faria, não ia fazer no Pix. Mas, se não, olha as coincidências da bandidagem. É, então. Gostaram? Gostaram ou não? Mas foi curioso, né? Curioso, né? Hoje a indústria, a indústria tem vários segmentos. Gostou, Maca? Viu? Pra ficar atento, hein? A indústria tem vários segmentos. O boleto sempre foi, desde o começo, a maneira, o veículo de fraudar mais rápido. Mas hoje a moda é o Pix. Porque o Pix é muito rápido, instantâneo, e não tem volta. Eu não faço. Todo mundo já teve, próximo que eu conheço, já teve alguma ameaça desse tipo. Eles procuram usar muito uma pessoa que você conhece, mas não está muito perto de você. Não, usando o termo, falei... Isso foi muito raro. Repita. Isso foi muito raro. Tá, tá. Doutor, vamos finalizar, que tem dois minutinhos que o André Macarena me informa. Então, vamos lá. Do boleto lá, como é que a pessoa... Como que o vagabundo... Ô, vagabundo! Que deve ter muito vagabundo vendo a gente agora, se é você vagabundo mesmo. Quem é vagabundo, sabe que é. Quem é, sabe que é. Como é que eles agem, então? Vamos lá outra vez. Eles agem montando uma equipe, pegando os dados da pessoa através do vazamento dessas informações, comprando informações, e aí eles fazem vários tipos de ação. Uma das ações é mandar boleto de consumo falso, com valor menor, as pessoas acabam pagando. Outra é falsificar o boleto de um compromisso, um contrato, que eles descobrem que a pessoa está nas redes sociais. As pessoas não podem ficar nas redes sociais expondo a vida delas, está comprando carro. Eles acabam falsificando quem está negociando, o banco, a financeira, ou uma própria pessoa que tem para receber, eles acabam negociando um valor e mandam um boleto falso, a pessoa não observa todas aquelas regras que tem que emitir o boleto no próprio site do credor, que tem que olhar a linha digitável, que tem que procurar pagar o boleto, ou através de débito automático, muito boa, ou de leitora. A leitora, ela percebe quem quer, a leitora consegue ler, fazer a simulação no pagamento do banco, ver se aparece o beneficiário correto e não aceitar nenhuma oferta, nada por telefone, nada que possa clicar aqui. Não clique também, porque você clicando naqueles e-mails, ou clicando... Me ensinaram isso no outro dia, como é que é, do clique aí? O que acontece é o seguinte, hoje, 80%, 90% das pessoas usam o smartphone, o smartphone não tem proteção de vírus, então eles ficam mandando esses cliques aqui, hoje correu a moda de ficar mandando e-mails e mensagens do WhatsApp da caixa, olha, seu aniversário tem 700 reais para receber, aí o cara clica, um vírus entra lá, muitas vezes esse vírus não é na hora, ele fica lá, um hamster, aí o que acontece? Ele quebrou... Não, não, pode falar, pode completar. Ele quebrou, ele quebrou o... É que ele está assustado que o senhor deu uma informação que ele foi vítima de copo em algumas horas. Ele acaba quebrando todo o sistema do coisa, já não precisa para ele entrar nos seus dados do bancário, na sua agenda de senha, ele já rompeu a senha, já rompeu a biometria, já rompeu tudo. Aí ele apronta. Doutor Afonso Moraes, suas redes sociais como pessoal podem ter mais acesso ao seu trabalho profissional. A dvmoraes.com.br é o nosso site, no Facebook, no Instagram e na própria LinkedIn, Grupo Moraes Advogados. Muito obrigado, foi muito legal. Obrigado pela sua oportunidade e vamos tomar cuidado para não cair nos fraudadores, tá? Só para finalizar, não tem aquele golpe do telefone, olha, estou com a tua filha, não sei o quê, aquela besteira, olha, estou com ela e botaram uma voz de menina para falar que era minha filha e a minha filha é comigo, eu estava jantando com ela. Ah, não tive dúvida, mas é gostoso, me deu um tesão fazer aquilo. Estava com a minha filha do lado e o cara, oi, peraí que eu sou vilão, vai falar, é uma menina, né, imitando, vai uma voz de, ai pai, me ajuda. Ô, meu amigo, fala o seguinte, eu estou com a minha filha aqui, para você de dar golpe, vai para a tua casa que tem alguém na tua cama com a tua mulher. Segue o conselho do teu amigo aqui e desliguei. Olha, fui dormir numa tremenda felicidade. Segue a Tarde Top da Rede Brasil, juro por Deus, de televisão. Tchau. Fatioli, ei, tá bom aí, hein? Olha, vou te dizer, hein, que eu estou com a vontade de participar do seu programa aí, nessa parte sua, esse momento aí, gourmet aí, que é bom demais, né? Porque aqui comigo hoje é o momento do artesanato, é o cantinho da renda extra, viu? E você que está em casa, que faz artesanato, ou que gosta de artesanato, ou que até mesmo está precisando, né, gente, de aumentar o faturamento, criar umas novas oportunidades aí de aprendizado, para fazer um faturamento aumentar, né, gente? Artesanato é vida, o artesanato tem ajudado muito, muito, muita gente. E hoje, a Fernanda Butini, artesã, vai ensinar você a fazer isso aqui, olha que fofo, gente, ó, vaso, vaquinha de biscuit, biscuit é vida, né? Quem não ama biscuit, olha só. E o artesanato tem movimentado muito no mercado, né? E ajudado muita gente nessa pandemia, né? É verdade. Ajudou muito as famílias, a gente, toda vez que a gente, Fernanda, a gente escuta, a gente sabe assim, nossa, está conseguindo se manter, está conseguindo ajudar a família por causa do artesanato. Que bom que temos profissionais competentes como vocês, que vêm aqui ajudar e ensinar quem está em casa. Obrigada pelo carinho, né? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Maravilhosa, esse espaço é seu, vou ficar observando, que eu achei um mimo, uma graça. Você passa, por favor, o material que precisa, dona de casa, e aí, ó, eu vou ficar aqui só observando. Tá bom. Nani, a gente vai reciclar uma garrafinha pet, tá? Vamos precisar também de isopor. Vamos precisar de várias tonalidades. Pode tirar a máscara, tá, Gata? Se você quiser tirar a máscara, pode tirar, tá? Tudo bem, se a gente vai atrapalhando, não tem problema. Não, tá bom. Ó, tem várias tonalidades de massa, tá? Vou utilizar também os olhinhos adesivos, mas o pessoal de casa pode substituir por tinta, rolinho de abrir massa, tesoura, algumas pedrinhas para decorar o vasinho, cola, que é o essencial, e um palitinho de dente, tá bom? Para iniciar, a gente vai encapar essa garrafinha pet, você também pode reciclar um potinho de shampoo, um potinho que você tem em casa. E você pode fazer o tamanho que quiser também, né? Sim, e vários formatos, né? Eu vou utilizar a massinha de biscuit, na cor branca, ela já vem tingida, vou fazer uma bolinha sem rachadura e vou fazer um rolinho. Depois um formato de coxinha, né? Ou é bolinha ou é coxinha, né? É, é verdade. Vou dar uma achatadinha e vou terminar de abrir com o rolinho de abrir massa. Você também pode adaptar utilizando um cano PVC, o que você tiver em casa. Ó, vou sempre levantando para não grudar na mesa. Em casa, vocês passam um pouquinho de cola, posiciona a massa, deixa sobrar um pouquinho em cima e embaixo, vira, aperta assim, ó. Com a tesoura, a gente vai tirar o excesso, vai trazer todo esse excesso para baixo. Que prático com a tesoura. Sim. Ó, e para dentro, tá? A gente só vai tirar esse excesso no outro dia, quando essa massinha estiver um pouquinho mais ressecada para ela não encolher e não mostrar a beirinha do pote, tá bom? Aqui, a gente vem alisando com a massinha ainda úmida, para fazer todo o acabamento, tá? Eu já tenho um passo adiantado. Sim. Ó, vai ficar assim. E a gente vai fazer agora o focinho. Para o focinho, vamos utilizar aproximadamente 3 gramas de massa. Estou usando a naples rosada. Sova a massinha. Bolinha sem rachadura. Rolinho. E achata. Passa um pouquinho de cola. A cola que eu estou utilizando é própria para biscuit. Posiciona aqui. Ai, tá muito bonitinho. E aperta. Lembrando que você só deve fazer esses acabamentos, né? Depois que essa base estiver completamente seca. Vem aqui com um palitinho de dente. E faço dois furinhos, simbolizando aqui o focinho dela. Para fazer a orelhinha, vamos utilizar aproximadamente 3 gramas de massa, na cor branca. Estou apaixonada. Você está muito bonitinha. Obrigada. Ó, sova a massinha. Bolinha sem rachadura. Coxinha. E a parte mais gordinha, a gente achata assim, ó. Tá? Vamos fazer aqui a mesma coisa com a parte de dentro. Pode ser rosa, azul. Sova a massinha. Bolinha. Coxinha. E vamos achatá-la inteira, ó. Aí, dou mais uma aberturinha assim com a mão. Passa um pouquinho de cola. E posiciona assim, ó. Aí, aperta para grudar bem. E belisca aqui na pontinha. Já tenho outra orelhinha aqui. O mesmo procedimento. E vamos colar aqui na lateral. Passa um pouquinho de cola. Tão lindo, né? Porque é um trabalho reciclável, né? Sim. Tão importante. E dá para você criar vários temas, né? Ali tem um gatinho. Dá para você fazer o ursinho. Pois eu vou mostrar todos. Ó. Ele vai ficar assim. Aí, para fazer as manchinhas da nossa vaquinha, você tem duas opções. Você pode tingir, né? Fazer os detalhes em continta. Ou com a própria massinha. Vou separar aqui um pouquinho para fazer a franjinha. Vou abrir assim, levemente, com a palma da mão. Termino de abrir com o rolinho. Deixo a espessura bem fininha. E vou rasgando, ó. Rasgo ela todinha. Para fazer o detalhezinho. Aí, aqui você passa um pouquinho de cola, sempre que você for por ali. E vem colando todas as manchinhas. Quanto tempo você trabalha com artesanato? Dez anos. E esse trabalho específico, Fê? A gente vai sempre se adaptando, né? Quando eu iniciei, Nani, eu fiz lembrancinha de casamento. E aí, a gente vai se adaptando de acordo com o pedido, né? Hoje em dia está muito alta, muito em alta, cactos, flores, né? Aí a gente vai de acordo com a moda. E é bacana também o reciclado, né? Sim. Ó. E aí você pode decorar o pote inteirinho, tá? Sempre vai reservando a massinha, deixa assim tampadinha para não ressecar. Ó. E para fazer aqui a franjinha dela, pega aproximadamente umas duas graminhas. Que aí dá para você fazer caixinho, né? Dura. Sempre bolinha sem rachadura. Vou fazer aqui uma coxinha alongada. E vou torcer, ó. Aí você pode fazer lisinha. Como você preferir. E cola aqui em cima. Que bonitinho. Aí para os olhinhos, eu vou utilizar esses olhinhos adesivos. Ele já vem assim com cola. Própria, né? Isso. Vou destacar aqui. Você pode colocar ela assim, ó. Ou felizinha como eu coloquei a nossa. Com o olhinho para cima. Você é ministra curso também, Fernanda? Sim, eu tenho um canal no YouTube, Nani. Convido todo mundo para o canal. Sejam todos bem-vindos lá também, né? É Fernanda Bolitini. Tá bom? Ó, vai ficar assim. E para fazer a decoração do nosso vasinho, você pode utilizar assim, que já é umas florzinhas artificiais. Ou você mesmo pode fazer, tá? Vou ensinar vocês aqui, para o pessoal que não tiver. Eu pego uma quantidade de massa. Gente, que gracinha aquela lá da banheira. Vou mostrar só enquanto você amassa, tá? Espera só um minutinho. Olha aqui. Deixa eu mostrar com o Ronei aqui, porque está tão fofinho. Olha o trabalho dela, gente. A gente tem que mostrar os... Olha isso aqui. Que sonho. Olha aqui que fofa. Gente, você cria tudo no artesanato, né? Sim. Desde potinho, essa dali é potinhos. Olha aqui, amor. Canetas. Tesourinha. Esses bolinhos aí em cima são todos canetas. Tudo caneta? Isso. Sai na parte de cima, assim, ó. Da cerejinha. Ó, gente. Porta caneta, tá vendo? Segura. Isso. Para vocês verem, ó. Aí a rosinha aqui também é. Olha só os potinhos. Ah, é tão bonito, porque é um... É um cuidado, é um amor à natureza, né? Aham. E você aceita pedidos, encomendas? Aceito, aceito sim. Ai, que bom. Bom? Que lindo. Nani, aqui eu separei vários pedacinhos de massa, tá? Aí não tem tamanho certo. Pode ser um maiorzinho, outro menorzinho. Aí você vai fazer assim, ó. Vários croquetezinhos. Sempre com as pontinhas mais fininhas. Ó. Faz isso. Sempre sova a massinha, bolinha sem rachadura. Rolinho. E afina assim as laterais. Aí faz mais ou menos uns 10, vai depender aí do tamanho que você vai querer a sua plantinha, tá? Ó. O mesmo procedimento. Você vai fazer isso em todos. Vai pegar um palitinho de dente ou um araminho. Vou posicionar aqui em cima. Que vai ser o início. Ó. E vai sempre apertando aqui embaixo, trazendo o excesso, tá? Vai posicionando aqui em volta. E vai apertando aqui embaixo. Quais os cuidados depois, pra limpar, como que faz? Você pode utilizar um verniz, se ficar na cozinha. Ou você não precisa passar. E aí você pode lavar normalmente. Tem que sempre secar, né? Em seguida. Nunca pode deixar em molho. Se você quiser conservar mais a pintura, você passa só um paninho umedecido. E o verniz protege mais? Olha, geralmente eu não gosto, tá? Porque ele sempre deixa aquela sujeirinha assim, sabe? Quando a gente vai esfregando assim, precisando uma colinha. Mas é gosto, né? Tem clientes meus que amam. Ó. Em casa vocês façam tudo, né? Até lá embaixo. Eu já tenho aqui adiantado. E pras pedrinhas, eu utilizo essas pedrinhas aqui de aquário. Que são já coloridas. Tá vendo? Mas você também pode pegar um pedacinho de massinho de biscuit. Aleatória. E fazer aqui um formato de pedrinhas, né? Ó. E faz várias. Deixa secar. E aí você vai decorando o seu pote. E vai guardando também, né? Isso, aqueles restinhos de massa. Ó. Aqui, eu sempre vou colocar um isopor. Sim. Pra preencher, né? E aí você vai calçando ela. Pra ficar bem fixo, tá vendo? Aí aqui pode ser a florzinha artificial. Né? Ou utilizar as nossas... Que também é bem fofinha, né? Sim. Ou utilizar as que a gente fez. Aí enche aqui seu vasinho de pedrinhas. Ó. E coloca aqui a plantinha. E um vasinho desse, Nani, você pode vender de 20 a 25 reais. E quanto mais ou menos a gente gasta no material pra gente fazer? Se for a mão de obra. Se você for comprar essas florzinhas, geralmente você encontra a 4 reais, 3 reais. E aí com o material de biscuit você vai gastar no mínimo aí uns 5 a 6 reais. 11 reais, então. Mais ou menos a gente gasta. Uns 6 reais, no máximo. Uns 6 reais. Sim. Já com a medida certinha dessa aqui. Nossa, então tem ganha, tem uma renda ótima, né? Sim. Me fala um pouquinho da sua carreira, então. Me fala um pouquinho do seu canal no YouTube. Qual o curso que tá começando. Tem pra iniciantes, pra quem já é experto no artesanato. Eu comecei fazendo as lembrancinhas, né? De casamento, do meu casamento. Aí me apaixonei. Do seu casamento? Sim, do meu casamento. Dez anos atrás. Nossa, que legal. E aí as aulinhas eu comecei depois que eu perdi neném. Que aí eu tirei a depressão através das aulinhas. Aí eu abri um canal, tem diversos setores. Tem potinho, tem caneta. E o que o povo mais ama? Dessa beleza aqui, vem comigo. Vou mostrar. Olha aquele ali, gente, com brilho que eu tô adorando. Eu acho que o que chama mais atenção do pessoal de casa são as minhas canetas, né? Porque sempre... As canetas. Isso. Olha essa caneta aí. Sempre que você olha... Ah, olha essa, gente. Ela tava coladinha nesse potinho. Vou sentar pra mostrar aqui. Olha essa caneta, gente. Oi. Olha isso. Amei, amei. Aí, Nani, ela tava colada aqui no potinho, mas aí depois ela descolou, né? No trajeto. E esse potinho aqui é legal, que ele é anti-mofre. Gente, muito gracioso, né? Aham. Olha isso. Você consegue montar, né? Pro seu filho aí, um cantinho muito mágico, né? Que você pode trabalhar. E essas fofinhas aqui? Esse também é um potinho. Deixa eu abrir pra você. Senta aí do lado. Vou mostrar um pouco o seu trabalho aqui. Ó. Um potinho. Ah, que graça. Aí você abre aqui. Olha isso, gente. Aí aqui eu coloquei também ela dentro da banheirinha. E pode ir trabalhando. Sim. Com todo o material que você tem na sua casa, né? Ao invés de desperdiçar, de sujar a natureza, a gente faz o quê? Ajuda, né? Mostrando com tudo isso. Olha que lindo, gente. Aí tem os granulados pra fazer docinho fake, que você já pode deixar tudo reservadinho, que são esses granuladinhos mesmo, que a gente faz esses docinhos. Esses, ó. Esses, né? Isso. Olha que lindo. Convida, por favor. Senta, convida. Vamos convidar. Sim. Vamos mostrar a beleza desse trabalho seu. E que vamos convidar pras redes sociais, como tá no Insta também. Isso. É fernanda.bulletim, no Instagram. Aí tem também no Facebook, né? Que eu ministro aulas lá. Sempre faço lives também. Quais os dias a sua live? Às vezes eu faço todo dia. Igual semana passada eu fiz todos os dias. Então aí sempre depende, né? O pessoal vai gostando, a gente vai fazendo. Tem um horário? Você faz ou não? Eu costumo fazer de noite. Umas sete, nove horas da noite. Sete às nove. Isso. Obrigada, maravilhosa. Obrigada, Ana. Como que é o nome do canal? É Fernanda Bullitini. Fernanda Bullitini. Isso. Obrigada, Fê. Parabéns pelo seu trabalho lindo. Tudo muito fofinho, ó. Eu vou pro intervalo comercial um minutinho só, gente. Um minutinho só e eu já volto com o desfile belíssimo. Vamos ver as tendências? Um minutinho só. É. Um minutinho só.